Oi gente, hoje é o nosso primeiro dia na academia e eu vou gravar pra vocês, vamos na academia aqui do condomínio, claro, porque a gente não ia apagar o condomínio e veio na academia daqui, né? Não ia apagar aqui e nem outra academia. Enfim, hoje é o nosso primeiro treino, vou me arrumar com vocês e vocês vão acompanhar meu primeiro treino, porque eu não sei do que fazer na academia, não sei fazer nada. Mas é isso, vou vestir minha roupa agora, mas ela já tá pronta ali, como vocês estão vendo. Minha mãe também tá aqui, ela vai descer com a gente e é isso. E é sobre isso, vamos arrumar nosso lookinho. Meu look de academia da Shein, né? Vou deixar o ID dele pra vocês na descrição do vídeo, pra quem quiser. Gente, é muito bonitinho, eu acho que eu já postei o vídeo aqui no canal dos meus recebidos, ó. Preciso pedir mais lookinho de academia, amor. Só tem um e uma leg, rosinha assim. Eu vou me vestir e já volto pronta. Estou pronta com o meu lookinho da Shein. Gente, eu amei meu lookinho, sério. Bem academia. Falta perder uma barriguinha. Passar aqui meu body splash, né? Quando eu ir fedida. Não sei nem se tem gente lá, tomara que não tenha vergonha. Gente, pena da pessoa que morre de vergonha, sou eu. Já passei do adorante, tá? Agora eu vou pôr minha meia, meu tênizinho. O que que eu tô pagando aqui, acendendo aqui, e mostrar o meu lookinho pra vocês como que eu fiquei. Marcelo quer que eu prova o tênis dele no meu pé. Depois ele compra que é macio. Gente, meu pé é quase o tamanho do pé de Marcelo. Muito confortável. Não é? Sim. Eu preciso de uma xuxinha. A B, te cuidar. Gente, meu cabelo é preso assim, porque eu não tenho ideia de prender ele, então prendi ele pra vãozinho. Como eu sempre prendo. Ai, já tá caindo. Nós estamos indo agora e partimos. Se o dois tá aqui me esperando, vamos! Já estamos prontos. Minha mãe também vai descer. Gente, eu vou mostrar pra vocês o cantinho das meninas, que tá muito lindo, vocês não tem noção. Olha que bonitinho, eu coloquei o negocinho xixi ali, água, comida, e elas estão ali. Todo mundo entra na minha frente, mas enfim, estamos indo. Chegamos. Estamos indo na portaria pegar a chave. Né, Gabriel? Eu espero muito que não tenha gente lá, porque tô com vergonha de não falar se tiver gente. Seguindo o... Nossa, eu queria que a piscina estivesse funcionando pra me banhar. Eu vou sair do trem, dar um tibum na piscina. Vou mostrar pra vocês a academia do meu condomínio. Claro, né? Eu vou treinar lá, vou mostrar pra vocês. É aqui, gente. Fica em frente com a piscina. Vamos entrar pela outra porta, porque essa daqui tá trancada. Ah, aqui tem um espelho que dá pra mostrar o meu look completo, ó. No pênis. Meu louco da Shane. Tô com vergonha de seguir mais alguém na academia. Juro. Pra ele começar a treinar. Vamos lá. Por quê? Pra aquecer o corpo. Gente, eu não tenho meu treino ainda. Vou baixar o aplicativo. Eu não sei fazer exercício antes. Gente, me indiquem treinos, porque eu nunca sei o que fazer. Porque aqui não tem instrutor nem nada, né? Então eu tenho que... Alguém tem que me indicar os treinos. Vou tentar ver aqui no YouTube se alguém faz já. A Ana Maria está ali, fazendo não sei o que. O que é isso? O Marcelo ali, caçando alguma coisa pra ele fazer. Começando a me aquecer. Vou fazer uma esteirinha aqui. Minha mãe só tá ali pendurada, gente. Ela não quer nem treinar, ó. Liguei a TV lá. Gabriel e o Marcelo ali. Primeiro treino meu, vou começar na esteira. Agora o meu instrutor Marcelo vai me dar um treino. Hã? Tá bom. Amor, é que ele acaba com barriga? Esse aí é assim. Nossa, esse aqui é muito pesado. Gente, como eu sou iniciante, não sei qual treino que eu faço. Deixem aqui nos comentários algum treino pra eu fazer. Eu me mando em Instagram, por favor. Soltei o meu cabelo, que tá muito feio. Ai, minha cabeça. Meu instrutor tá péssimo. Gente, eu não sei o que fazer. Já fiz algumas coisinhas. Soltei o cabelo, que tava me sentindo feio de cabelo preso. E aí agora eu vou nessa bicicletinha aqui, ó. Aqui como é primeiro treino. Oi. Pra quê? Tá, vai. E é como? O banco e a perna. Entendi. Tava levantando assim. Da próxima eu vou. Agora eu vou andar um pouquinho de bicicleta, que eu tô cansada. Se eu estou fazendo errado, me corrijam. Porque é a primeira vez que eu venho, então eu não sei nada. E aqui não tem instrutor, né? Tem que... Gente, meu instrutor é muito mal. Ele quer que eu fique fazendo treino pesado. Marcelo veio aqui, aumentou meu treino. Nem sei como que eu aumento, acho que é aqui, ó. Mais... Olha lá, ó. Quatro, cinco. Gente, mas fica pesado, meu Deus. Ah, viu, não consigo. De verdade. Tem que começar com um treininho leve. Gabriel tá aqui, gente, ó. Fazendo um treininho básico. Um jeitinho dele. Porque quer, né? Então, estamos aqui. Dá oi aqui. Oi, gente. Vim trazer minha mãe medrosa aqui, porque ela tem medo de subir no elevador sozinha. Tinha que subir aqui em casa. Trazer ela, Marcelo ficou lá na academia. Tchau. Beijos. Marcelo ficou lá na academia, gente. E agora eu estou indo de novo. Porque eu vou ficar lá com ele até terminar o treino. Aí depois a gente vem pra casa. Eu não gravei eu comendo. Antes, né, do pré-treino, né, que fala. Porque a gente comeu samba, hein. Mas esse não é lanche de comer, né. Só que depois, no próximo, eu vou comer algo saudável de treino. Gente, esse é meu último treino. Treino, né. Vou pular a porta. Gente. Tem óculos? Sim. Olha, o lugar é bem melhor. Nossa, aqui é muito comprida. Amor, muito comprida. Vem pra dar 200 graus, hein. Deixa eu virar a câmera. Olha, gente, tem uma corda maior. E essa daqui, ó, que é menor. Nossa, você não vai pular, não. Você não dá pular assim? Tá louco, esse aqui é muito curta. Por que você encontra antes lá, por favor. Deixa mais uma, só mais uma. Deixa eu. Só mais uma, até bem. Você não vai pular duas vezes. Deixa eu work. Tic-tic-tic-tic Gente, estou morrida Esse foi o meu último treino de hoje Acabou Né, mãe? Bebi minha bela água Que eu não trouxe de casa Aí eu vou água Estamos indo embora agora Amor, você brilha de noite Como foi a primeira vez que a gente treinou Eu já cansei Nossa, boa Olha a dona Maria aqui Dano Maria Sai, amor Chegamos na academia Vamos à janta pras meninas Olha a coxinha que eu comprei pra elas de brinquedo Oi, mãe Oh, mas ganhou meu colo já Chegamos em casa Agora vamos tomar banho Depois vamos comer O que é isso? Depois nós vamos levar as meninas lá embaixo Pra fazer necessidades E é sobre isso, gente Eu vou banhar agora Tirar a roupa E aí eu converso com vocês O que você achou da academia? Fale agora a sua opinião Incompleta Por quê? Bom, tem coisinhas que é o básico pra você Pra você o quê? Pra você fazer exercício Tem a coisinha de esteira Tem a... Esteira não é exercício Aquele Que pedala Biscada também não é exercício Tá, mas enfim Você tá lá mexendo seu Cárgio Treinando Não, você tá fazendo cardio Tá, e o que mais? Não tá treinando E o que mais? Faltou mais peso Não, é porque não tem o negocinho de segurar o peso Mas tem peso, amor Não, não falta mais Tem mais peso Tá louco Só tem aqueles dois de 10 quilos lá Tá ótimo Tá ótimo Porque a academia minha é pra dar 50 quilos Eu peço 50 quilos Me peço Tomamos banho Todo mundo já jantou Olha ali a Melissa, gente No chão, tadinha Ela nunca deita em cima Acho que ela não sabe Deitei a Melissa ali Mas já, já ela sai Vamos comer agora um pão Pra poder dormir Gente, em casa ainda não tem gás É... Temos pedido do gás hoje Então vamos comer pão Porque não tem como cozinhar, ó Nem estreiei meu fogão ainda Quando foi estrear Quero até fazer um bolo Comprar uma boleira Já mostrei 50 vezes, né Tá um panetone ali Eu vou tomar leite Será que é o quê? Agora vamos fazer nosso lanchinho da noite Antes de dormir Acabamos nosso treino Agora eu tô tendo uma massagem no pé E vamos dormir Gente, eu ia finalizar esse vídeo Boa tomada Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho Pra não perder os vídeos novos E é isso, gente Me segue no Instagram também Tá aparecendo aqui embaixo O prêmio de vitória Um beijinho pra vocês Até o próximo vídeo Bye, bye Ah, eu ia pedir pra vocês Me deixarem dicas de vídeo Pra eu gravar Então qualquer ideia de vídeo Que vocês tiverem E quiserem que eu grave Mandem nos comentários É isso Eu fui Eu fui